O livro de Eli mostra a devastação do mundo por culpa do próprio ser humano. A história relata a situação de um mundo destruído por uma guerra nuclear 30 anos depois, mostrando a jornada incrível e solitária de Eli, interpretada por Denzel Washington, que segue peregrinando durante esses 30 anos em direção ao oeste. Hoje vamos conhecer os bastidores e algumas curiosidades de mais essa obra-prima do cinema, que vai muito além de uma futura guerra nuclear ou de segredos de um antigo, poderoso e único livro. Não é um livro qualquer! É uma arma! Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados vai nos dar controle sobre eles! A maioria dos filmes pós-apocalípticos passam em grandes metrópoles como, por exemplo, Nova York ou Los Angeles. Mas no caso de O Livro de Eli, os diretores e irmãos Albert e Allen apostaram diferente. A trama se passa em lugares mais remotos, sendo selecionadas cidades do interior do Novo México como cenário. Então, um deserto real simula a paisagem pós-apocalíptica durante grande parte do filme. Um local real também veio com desafios reais, como calor intenso e clima imprevisível. Mas antes de iniciarem as gravações, os produtores precisavam ver o mundo de uma forma pós-apocalíptica para poderem trazer a realidade esperada por eles, adaptando a história em quadrinhos de Alan Moore, From Hell, que numa tradução literal quer dizer Do Inferno. E para isso, contaram então com as habilidades do ilustrador Tommy Edwards, que escreveu partes do roteiro com histórias em quadrinhos, ilustrando a destruição em massa de nosso mundo que teria sido devastado por uma guerra nuclear. Durante as filmagens, um dos maiores problemas enfrentados pela equipe e pelos atores eram as condições climáticas dos locais escolhidos para as gravações, pois ficavam expostos a fortes ventos das tempestades de areia e em altas temperaturas, deixando os atores expostos a ventos muitas vezes com mais de 100 km por hora. Aliás, o filme é tão repleto de cenas de luta quanto de fotos impressionantes. As sequências épicas de ação e o cenário deslumbrante são dois dos maiores componentes de que faz o livro de Lee funcionar perfeitamente. Mas não dá para negar que a sua história tem um elemento espiritual que ajuda o filme a se destacar em um campo lotado de violentos filmes pipoca de Hollywood, não é mesmo? Segundo os diretores, esse elemento espiritual foi a parte mais importante do filme, mas também foi algo que eles estavam muito conscientes de conter, para não sobrecarregar tudo o que estava acontecendo na tela. Em entrevista, eles disseram que editar o filme foi complicado demais, porque não queriam que parecesse excessivamente religioso, mas também não queriam que parecesse excessivamente brega. Para fazer as cenas de luta, o uso de Douglas foi totalmente dispensado por Denzel Washington. O ator começou a treinar várias artes marciais para se preparar para o filme, e executou as cenas de luta sem dublês. Para isso, o ator passou por um treinamento intenso de artes marciais por seis meses, tendo como seu mentor ninguém menos de que Dan Inosanto, que foi discípulo do mestre Bruce Lee, que ainda teve a ajuda de Jeff Mada, um artista marcial americano que também já havia trabalhado como ator e também como dublê, realizando um ótimo trabalho em O Clube da Luta e O Último Samurai. Só filmão, hein? Mas não foram apenas os diretores do filme que perceberam como Denzel Washington era dedicado a esse papel. Seu colega de elenco, Gary Oldman, disse que ficou incrivelmente impressionado com a dedicação de Washington ao seu desempenho físico. E não dá pra negar que as cenas de luta são alguns dos momentos de destaque do filme, e é em grande parte devido ao próprio Denzel Washington que elas permanecem tão memoráveis até hoje. Já no filme, ele carrega consigo o último exemplar de um livro que seria a chave para a volta da humanidade, e está disposto a defender com a própria vida. Em sua jornada, conhece Carnegie, interpretado por Gary Oldman, que está em uma procura incessante por um livro que, segundo ele mesmo, traria uma forma em que ele poderia dominar as pessoas, e que, coincidentemente, era o mesmo livro que ele carregava. Esse livro é nada mais, nada menos do que a própria Bíblia Sagrada. O longa traz uma reflexão acerca da dualidade da fé. Por um lado, assistimos ao modo como ela move ele, e inspira Solara a mudar seu jeito de viver. Por outro, a religião também é apontada como uma potencial ameaça, algo que teria causado a grande guerra e destruído o mundo antigo. Por isso, todas as Bíblias foram queimadas nessa época. E ele acreditava no poder do livro sagrado de auxiliar a humanidade, e queria que o mesmo fosse divulgado novamente. No outro extremo, o filme mostra a ganância de Carnegie, que representa aquelas pessoas que usam as palavras religiosas apenas como um modo de obter controle e riqueza. A gente pode ver isso nas próprias palavras de Carnegie. Pessoas virão de todo lugar, elas farão exatamente o que eu disser, se as palavras forem do livro. Falando no personagem Carnegie, uma das atuações mais elogiadas pelo público em geral, e até mesmo pela crítica da época, foi a de Gary Oldman. O detalhe é que a ideia de fazer Oldman como o vilão do filme, foi do próprio Denzel Washington, que dizia que o papel seria perfeito para ele. A aposta para o personagem era de que ele não seria um cara mau, mas sim um cara que fazia coisas ruins, e achava que era totalmente normal a sua forma de pensar. Outro papel marcante no filme foi a de Mila Kunis, interpretando Solara, uma jovem que trabalha no único bar existente na cidade, e que Carnegie exerce o seu poder, sendo obrigada a obedecer todas as suas ordens. Uma curiosidade aqui, é que antes de Mila Kunis ser escolhida para interpretar o papel, foi cogitado o nome de Kristen Stewart, mas na época ela já estava trabalhando no filme Crepúsculo. E vamos combinar que Mila Kunis foi a escolha perfeita para o papel, né? Em entrevistas, a atriz revelou o quão gratificante foi para ela poder trabalhar ao lado de duas lendas do cinema. Também não é para menos, né? Denzel Washington e Gary Oldman não é para qualquer atriz não, hein? E sem dar mais spoilers aqui do que já dei, para você que ainda não viu o filme, um bom comentário que encontrei sobre o longa foi este. Abre aspas. No começo do filme, o roteiro atrai pela excentricidade desse futuro pós-apocalíptico. Depois, o espectador é agarrado pela rivalidade criada entre o protagonista e o vilão. Porém, mais para o final do filme, há uma grande surpresa que fará alguns quererem assistir novamente. Fecha aspas. E eu vou parar por aqui para não ser o estraga-festa, né? E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Assim você vai sempre saber quando lançar vídeos desse tipo. Mas o like ou o dislike, você sabe que é por sua conta. Um grande abraço e até a próxima! E aí Tchau, tchau.